Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais e, como vocês podem ver, hoje o programa é continuando, o programa da semana passada. E eu quis fazer essa versão estendida porque a gente tem muito assunto com o rei do balanço, Jean-Michel. O cara que estreou Músicos Essenciais. Meu Deus, e como eu disse no programa passado, eu não ganhei nada por isso, hein? Estou esperando até hoje. Mas você ganhou o retorno. Muito importante. Você quer mais do que vir duas vezes? O retorno é muito importante. Duas vezes. Você esteve no início, quando não tínhamos estrutura, quando estávamos ali. E agora poder voltar aqui, né? Depois com... Todo estruturado. Todo essa prosperidade. Olha, tem over. Meu Deus do céu, over. Jesus, meu Deus. Mentira, a primeira temporada eu tinha também. Piano de parede, né? Piano de parede, meu Deus do céu. Amplificador de baixo. É. E um cenário incrível. Um cenário incrível, Chico. Parabéns, estão lindos. Estamos aqui com o Chico, toda a coleção jazz. Nossa, incrível. Da Folha, entre outros. Bom demais, bom demais, bicho. Você ouve jazz, Jean-Michel? Não ouve, não. Eu não ouço jazz, não, velho. Já ouvi algumas coisas, alguns batalhos assim, Brian Blade, porque ele topa muito, né? Sim. Aí eu fui ver algumas coisas. Tem aquele outro velho lá, o Bud Richard. Claro. Na verdade, eu não acompanhei muito o cenário do jazz, mas eu peguei algumas referências de alguns amigos e escutei assim algumas vezes. Me diz uma coisa, o programa fez um ano, né? Agora já está um ano e alguns meses. O que mudou de lá para cá? Você que vai me dizer. Você que está aqui todo dia. Não, 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 o que mudou na sua vida. Ah, na minha vida. No programa todo mundo já viu o que mudou. Eu quero saber o que mudou na sua vida. Fiquei mais bonito. Olha aqui. É. Fiquei mais bonito, pô. Você pode ir lá no programa antigo, fazer um comparativo e ver se melhorou realmente. Aqui é só o progresso, queridão. Ficou mais bonito ou menos pior? Fiquei mais bonito. Está tocando melhor? Não sei, mas mais bonito eu estou. Tocando eu não sei, melhor. O que você acha, assim? Mano. Você está em constante evolução? Totalmente. Até o dia que Jesus tira a gente da terra. Enquanto isso, negão. Só evoluindo. Evoluindo. Hoje eu sou um cara comprometido, né? Eu sou um cara comprometido. Você não vai esperar eu falar sobre isso? Porque você perguntou, tá bom? Mudou na minha vida? Isso é uma das coisas que mudou na sua vida? Mudou. Incrivelmente. Naquela época você estava solteiro, perdido. Estava solteiro. Ninguém me queria, achava uma companheira. E agora você tem. E me enviou. E melhor do que me enviar, me enviou lá na Bahia, na minha terra. Não podia ser de outro lugar, né, filhão? E está logo com um bambulezão no dedo. Bambule. Vendo a pegada do bambulezinho aqui. Sacou, negão? A coisa está séria, então. Sério, pô. Então, para você, menina, que estava de olho em Jean-Michel, perdeu, né? Pois é. A senhora da Carolina Gomes chegou primeiro. Meu Deus. Já era. Já foi. Já era. Inclusive... Beijo, bebê. É? Eu vejo que você está menos tímido que da primeira vez. Cara, isso faz parte da constante evolução, né? A evolução. A gente estava morrindo, né, cara? É verdade. Não tinha muita intimidade com o microfone, não, né? Meu negócio é nem... Eu lembro que naquela época você estava... Você tinha acabado de ir, né? Não exatamente acabado de ir para o Preto e no Branco, mas o projeto ainda estava no começo. Isso foi ano passado ou foi 2016? Foi... Boa pergunta. Eu devia ter um ano de Preto e no Branco? Não, mais, né? É, tinha um ano. Um ano de 2018. Talvez um ano e pouquinho. É, um ano e pouquinho. É, a gente está também aí... Agora mudou muita coisa, né? A evolução mudou muita coisa, né? Como já no programa passado já anunciamos aí os nossos novos companheiros de estrada. Exatamente. Dan Top, o Ovo e o Jonathan Azaim. Isso. Estamos aí correndo e estamos na expectativa lá em cima, negão. Que esse ano de 2018, final de 2019, que a gente tem muito trabalho aí, muita coisa para fazer junto. Massa demais. Como é que está a agenda hoje, assim? Você tem feito... Cara, temos feito bastante coisa. Bastante coisa. Vocês acabaram de entrar aí, né? Então a gente tem muitos planos pela frente e, se Deus quiser, que a gente continue trabalhando como a gente trabalhou o ano todo. Acho que hoje é um dos principais artistas do cenário hoje, né? Sem dúvida. A Preto no Branco chegou aí e já pegou um lugar aí, nesse meio artístico gospel aí. E a cidade hoje a gente conseguiu chegar num lugar, um patamar bem legal. E hoje a gente pode ser reconhecido por todo mundo. E a galera já tem um carinho muito enorme pela banda. A gente fica muito feliz e a gente espera também que a gente possa continuar trilhando esse caminho. Massa. Massa demais. E você, nesse ano, você deu mais um pontapé, né? Assim, isso já era uma coisa que você já fazia, mas eu acho que ficou mais explícito pra galera, que é o de produtor, né? Produtor musical. E você aí, que tá procurando um cara pra produzir o seu som. Olha pra mim aqui, ó. Achou, papai. Já é Michel. Me procure, viu? Fica massa. Pois é, cara. Eu comecei a produzir um tempinho atrás, mas com coisas minhas mesmo, né? E agora eu tô produzindo pra galera já, graças a Deus, produzir um cara... Nossa, você gravou comigo esse disco do Luan Freitas, né? Isso, Luan Freitas. Ele assinou com a MK. Ele tá trabalhando. Tá correndo, graças a Deus. Tá na MK agora. Tá na MK. Através dele também, algumas pessoas começaram a me procurar. E tá sendo muito bem legal. Tá sendo bem legal, assim. Eu tô gostando pra caramba. Eu sempre gostei de produzir, né? Minha cabeça sempre pensou muito, muita coisa. Ai, meu Deus do céu, isso aqui tem que sair da minha cabeça, senão eu vou ficar maluco. E dessa vez começou a aparecer essa galera pra eu poder colocar algumas ideias, assim, endereçar algumas coisas que eu tenho na cabeça. E é importante, né? Por mais que o Preto no Branco seja um trabalho bem expressivo, é importante você não ficar fazendo uma coisa só, né? O músico se mexer. Cara, a gente que é músico, né, velho? Tipo assim, eu sou Preto no Branco, mas eu sou baterista, né? Então eu sou músico, eu preciso estar ouvindo, eu preciso estar tocando o tempo todo. O Preto no Branco, claro, é que é meu projeto principal. É minha prioridade hoje. Mas eu também penso em outras coisas, tenho ideias também, que às vezes não cabem no Preto no Branco e tem que jogar em algum lugar, tem que fazer alguma coisa, né? A gente tinha aquele grupo instrumental que a gente tá parado, mas a gente vai voltar. Vamos voltar, verdade. E aí, mano, tem que fazer algumas coisas também, né? Pra tirar da cabeça, produzir, arranjar, outras coisas com outras pessoas e outros parceiros. Quando você começa a produzir um trabalho, o Doulon você pegou do zero? O Doulon eu peguei do zero. As composições são dele? As composições são dele. Entendi. E aí, na questão de produção musical, assim, pra quem não conhece os processos, assim, como que você pensa a questão de arranjo e tudo? Ou seja, o que que pinta primeiro na sua mente, assim? Cara, geralmente, eu sou um cara que, quando alguém tá me mostrando uma música, eu começo a viajar, né? Começo a imaginar. Você consegue ouvir as coisas isoladas? Eu consigo ouvir a música pronta, consigo ouvir as coisas isoladas. Eu sou muito isolado, assim. Então, tipo, às vezes, é engraçado isso, porque quando eu tô produzindo, aí eu chamo algum parceiro pra estar comigo, assim, principalmente alguém que toque teclado. Quando eu não toco, tá claro, né? Eu tenho as ideias aqui, mas eu não sei executar. Eu sei. Quando eu chamo você ou algum outro tecladista pra me ajudar nessa parte da execução, é engraçado, porque, às vezes, os caras têm... Todo mundo tem ideias, né? Tipo, se o cara fala, pô, isso aqui ficava legal. Eu falo, não, calma aí, vamos fazer isso aqui que eu tô pensando, porque na minha cabeça eu já tô escutando uma música pronta, sacou? Isso é muito louco, porque, mano, eu ouvi a música e falo, mano, é isso aqui. Na minha cabeça tá tudo pronto, eu tô ouvindo, parece que eu tô ouvindo a música. Já pronto na minha cabeça, eu fico curtindo. Pô, que balanço é esse, velho? Acho que eu sou louco, mano. Não tem nada ainda, eu tô ouvindo tudo, eu falo, mano... E com o Luan foi assim, quando ele me mostrava as músicas dele, voz de violão, assim... Teve uma, se eu não me engano, não sei se a coordenação é sincera, acho que a coordenação é sincera, essa música dele. Foi linda. Foi a que eu gravei, foi? Foi a que você gravou. Eu ouvi essa música no Instagram dele, bicho. Ele postou no Instagram, cantando com as crianças. Eu falei, mano, que música é essa? A gente já tinha 80% do disco gravado. Caramba. Eu falei, mano, que música é essa, velho? Era uma música bonita. Eu falei, mano, música bonita, velho. Eu falei, velho, manda essa música pra mim, bicho. Mano, ele tava assim, tocando na casa dele, assim, com as crianças, assim, bem... De qualquer jeito. Eu falei, manda essa música pra mim, velho. Ele mandou uma música pra mim. Eu falei, bicho... Comecei a imaginar as coisas. Eu falei, mano, é isso aqui, velho. Eu falei, é isso aqui. Aí eu fui pro estúdio, coloquei as coisas, você colou depois lá também. A gente gravou lá, você gravou os backs, né? Foi lindo. Mano, tudo isso já tava na minha cabeça já há muito tempo. Tem coisa que a gente pensa, imagina, e na hora que a gente vai pro estúdio, a gente vê que é outra coisa, que foi o caso dos backs. Eu pensava nos backs, mas não imaginava que a gente colocaria de vocoda. Um dia ela falou, mano, saca a vocoda aí, faz isso aqui pra mim. Eu falei, mano, tá lindo, já foi. Mas eu trabalho assim. Eu gosto de fazer pré-arranjo, eu gosto de pegar música no violão, gosto de botar no clique o violão em voz, gosto de fazer as coisas ali experimentando. Mas a pré-produção é muito importante, assim. É, né? Tem muita... Acredito que pra todo produtor, né? Então, tem uns caras que não trabalham com pré, né? É. Eles gostam de chegar no estúdio e três, quatro, todo mundo, vamos arranjar, vamos fazer aqui na hora. Assim, eu até gosto desse sistema. O laboratório ao vivo, né? Com a banda toda. Eu acho mais cansativo. Sai orgânico, né? Mas é mais cansativo. Eu acho mais cansativo. Mas depende da proposta do artista e do produtor também, né? Isso aí tem espaço pra todo mundo. E do dia, né? Eu gosto, eu prefiro fazer a pré, porque como eu faço muita coisa até minha distância, facilita pra mim. Eu faço a pré, tá pronta. Eu falo, mano, é isso aqui. Toma isso aqui, executa isso aqui. Caso eu veja que tenha necessidade de alguma coisa, eu sou, eu falo, mano, você tem alguma ideia pra botar aqui nesse lugar aqui? Vê que fica legal. Grava isso. Se não quer legal, a gente tira, mantém o outro. Mas eu gosto de sempre trabalhar com a pré, pelo menos deixar ali já pelo menos o esqueleto todo prontinho. E daí as possibilidades podem vir ou podem não vir também e fica aquilo ali. Pode crer. E depois do disco do Luan, teve mais coisa? Cara... Teve, né? Eu acho que você postou recentemente, né? Eu produzi... Eu não produzi discos, mas produzi alguns singles. Tô produzindo um single de uma cantora também lá da Bahia. Canta bem pra caramba, produz bem a Cris. Tá ficando legal também. E qual que é o seu critério, assim, de escolha de músicos, por exemplo? Ah, mano... Tem a ver com a onda do cara? Graças a Deus, eu tenho bastante amigos bons pra caramba, né, velho? Que eu tenho um leque de músicos incríveis que eu posso contar. E, tipo assim, quando eu ouço uma música e imagino o som, às vezes também eu já imagino a pessoa que eu queria que tocasse. É, assim, pelo menos, tipo assim, pô, esse som que eu pensei aqui, eu já ouvi fulano fazer esse som, sabe? Tipo, já ouvi Dantop fazendo esse tipo de teclado aqui, que eu acho que seria ele. E eu trabalho assim, chamo Dantop, aí, vai. Ligo pra quem é que tem que fazer, que eu acho que tem que fazer, vai só legal. Graças a Deus, deu tudo certo até hoje. É, isso que eu ia te perguntar. Todo mundo que eu pensei, todo mundo que eu pensei, chamei, rolou, graças a Deus. Eu ia te perguntar se rolou uma decepção, até o fim dos tempos. Mas chamam o cara e falam assim, hum, não era você. Graças a Deus, não, mano. Até hoje, não. Como sair de uma situação dessa? Cara, grava aí. Depois falam, mano, não rolou aqui, não. Acho que vou botar outro... Mano, tem que fazer, mano. É trampo, é. Tem que estar bonito. Eu vou te dizer que eu já fiz gravação. Tem que estar bonito, velho. Que aí, quando eu fui ouvir a parada pronta... Isso aí não foi eu, não. O cara vai receber a onda dele, né? Sim. É trabalho receber, mas, assim, se não ficou bom pra música, mano, paciência. Tem que a música ficar boa, a obra tem que ficar boa. Não é coisa minha, é coisa pros outros. Se fosse minha, talvez até relevasse, né? Ou não. Ou não, porque as nossas coisas são maneiras. Aliás, falando em nossas coisas, eu tô vivendo isso, né? Nossa, eu acho que já tem uns 10 programas que eu disse isso, porque realmente é um processo muito complexo. Esse de você gravar as suas próprias coisas e lançar as suas próprias coisas. Então, realmente, já tem um ano, já que a galera tá ouvindo eu falar que o meu vai sair, vai sair e nunca sai nada. Cadê o seu? Cadê o seu? Não, eu, o entrevistador aqui sou eu. Cadê o seu? Porque eu já gravei uma faixa sua há anos atrás. Inclusive, essa faixa de hoje que eu vou tocar é uma faixa minha, né? Não tá completa. Como assim, não tá completa? Não tá completa porque é uma pré. Esse baixo que tá horrível foi o que gravei. Ah, mas você é um bom baixista. Eu sou bom baixista. Você é o melhor... Eu sou o bom baixista porque eu acho que eu sou bom baixista, porque eu toco pra mim. Você é o melhor baixista baterista que tem, cara. Poxa, cara, obrigado, mas você não conhece os que tem por aí. Você é o melhor tecladista baterista que existe. Dantop, porra. Tá sem batera? Mas a banda tem teclado? Chama Dantop. Aí, tá ligado? Tá feita a propaganda. Mas, mano, é uma pré isso aí que eu vou gravar, que eu vou tocar aqui hoje. É uma pré. Os teclados talvez fiquem, né? As coberturas mais baixas, eu vou acrescentar mais coisas também. E o meu solo? Vai ter solo meu? Não sei, cara. Acho que não. Essa música não. Mas tem solo usando a minha música lá, mano. Que eu ia gravar no outro programa, né? Sim, aquela lá. Mas aí é... Manicômio? É, manicômio. Eu tenho que reformular algumas coisas também. Fico apertado de tempo. Eu gosto de fazer meu negócio com calma, assim. Então, mas... Que me agrade. E o que eu fiz... E a gente é muito perfeccionista, cara. Me agradou um tempo e depois não me agradou mais, sacou? Entendi. Não, e a gente é muito perfeccionista. Exatamente. E com o nosso é pior ainda, né? Com o nosso é pior. É, por isso que minhas coisas não saíram ainda. Porque eu tô nessa. Não sai, mano. Nesse impasse. Na verdade, eu começo minhas coisas e não consigo terminar, né? As minhas coisas. Acontece muito isso. É ruim isso. É porque a gente produz tanto pros outros, né, cara? Exatamente. É um erro, né? Eu acho. É um erro, mano. Porque a gente foca muito no negócio do trabalho, né? Trabalho remunerado, trabalho, tem que ganhar dinheiro, trabalho, tem que ganhar dinheiro. E o nosso, a gente fica... Isso é pra depois. Isso é pra depois. Isso é um erro com a gente mesmo. Às vezes falta a gente acreditar, né? Falta a gente acreditar que vai dar pra viver do nosso também. Que o nosso vai nos remunerar, né? A gente vai ficar o tempo todo falando, pô, fulano conseguiu, fulano conseguiu. Mas fulano tentou, pô, fez, sacou? A gente nem isso fez. Nem terminar, a gente terminou. Pelo menos terminar e falar, ó, tá aqui. Daqui a pouco eu lanço. Nem pra terminar, a gente terminou. É, tá aí uma lição. Tá aí uma lição pra você assistir. Termine suas coisas, raça. Faça suas coisas, cara. Invista nos seus projetos. Serve pra mim também, né? Pra nós, né? Nós somos o nosso principal produto. Total. Nosso artista é nós. Exatamente. Não tem jeito, né, bicho? Nós somos empresários de nós mesmos, né? Tipo isso, a gente tem que fazer, a gente tem que lançar e divulgar. Mas a gente... Exatamente isso. E além das coisas não terminadas, o que os seus fãs podem esperar de Jean-Michel? Podem esperar me ver sempre bonito por aí, na rua andando. Cheiroso pra caramba. Sempre otimista desse jeito, né? Com essa autoestima maravilhosa. Ai, papai! Cara, pode esperar. É porque a agenda de preto no branco tá corrida. Então, eu tô sempre com preto no branco. Qualquer dia posso estar na sua cidade. Ou leve-nos pra sua cidade. Demais. Estamos dispostos, agendas abertas. Podem esperar algumas produções que eu vou fazer, que eu vou estar divulgando no meu Instagram. Que o Topo vai botar aí, que eu sei. Sim, vai estar. Então, fica ligado lá que em breve e sempre tá rolando coisas, né? Tá rolando coisas simples minhas e em breve vai rolar mais coisas ainda. Eu já vi, eu já vi aqui por cima, que você está com parcerias novas. Ah, tô sim. Conte, conte-nos. O que mudou no seu setup no último ano? Cara, eu tô com a marca de pratos incríveis agora. Olha aí. A marca de prato, não sei se dá pra ver. Ah, não vai dar. Mostra aí. Será que dá? Mas são cárpios. Cárpios. Cárpios Simbaos. A empresa é muito legal que me abraçou, assim, desde o nosso primeiro contato. Os caras foram muito parceiros e estão me endorçando aí. Estamos com essa parceria incrível. Cárpios Simbaos. Eu tô vendo que é uma série gospel, uma série bíblica. É isso mesmo? É uma série bíblica. Que massa. Os pratos são com o nome de livros da Bíblia. Isso aqui é Romanos, temos Apocalipse, Éfas, aqui no caso seria Efésios, né? Tá aqui. Sim. Tô curtindo pra caramba os pratos aqui que têm me acompanhado na estrada. Incríveis. Quero agradecer também já o Alexandre Barros, da empresa Kadochi, que, inclusive, tem um patrocininho também da Kadochi, microfones, não estão comigo aqui hoje, mas eu tô usando na estrada completo no branco, microfones Kadochi. Olha aí. Muito bom som, incrível. A gente já testou com vários microfones do mercado aí, estão ali. Pau, pau. Que massa. Graças a Deus. Valeu, Alexandre, pela parceria. Kadochi, Cárpios Simbaos. Tamo junto. Tô usando também as baquetas ProStick. Olha aí. Quando que vai sair, Signature? Tamo aqui, rapaz, em breve, hein? Olha aí, Jean-Michel, hein? É, tamo usando a baqueta ProStick aí. Você mudou a medida da sua baqueta? Não, só mudei aqui pra gravar aqui hoje. Tô aqui a 5A. Eu continuo usando a 5B. Eu uso a ProStick 5B, a mais longa, mas aqui pra gravar aqui, no ambiente menor, um pouco mais baixinho, eu tô usando a 5A. Entendi. Eu costumo também estar trocando de baqueta pra fazer algumas observações, né? Você quebra muito a baqueta, não? Mano, isso aí eu não quebro porque, não sei, acho que é porque as baquetas que eu tenho usado são baquetas de boa qualidade e não tem... Baquetas pro que você tá fazendo, né? É, pro que eu tô fazendo, é muito importante. É, mas sobretudo mais, acho que o material influencia e muito, né, mano? É, né? A madeira que você usa, a baqueta... Você tem que ter um material de qualidade, tem que conferir o seu material. Eu já peguei baquetas incríveis também, que tipo assim, que eu tocava na baqueta, a baqueta quebrava rápido, bicho, não entendia. Não sabia se era eu, não sabia se era madeira. Mas eu acredito muito mais que a qualidade do material... Pode crer. É o principal... Saquei. De tudo isso aí. Mais alguma coisa? Alguma parceria? Não. Que você queira dizer? Cara, a Kings, né? Que sempre tá com a gente aí também. Ah, a Kings maravilhosa. Tá aqui também. Agradecer aí. Estamos sempre... Agradecer ao Igor, a Massa Taki aí, que sempre... É nóis. Estão disponíveis aí, sempre cheio de carinho aí pela gente aí, tanto eu, quanto a galera do Pretor no Branco aí também. A gente recebe vários presentes da Kings. Tamo junto aí, Kings na vera. Isso aí. Bom demais. Bom, Jean-Michel, vocês já conhecem o trabalho, agora eu vou estar junto com ele na estrada, né? Como vocês já... Quem aguenta, negão? Dan Top? Vai ter balanço, vai ter balanço pra vocês. Acompanha aí. Acompanha no Instagram, JN. Tamo junto. Como é que é? JMichel. JMichel. Com dois L's. Drum. Segue lá, volta aí embaixo. JMichel Drum. Segue lá, acompanha, que vai ter muito vídeo agora com o Dan Top do lado. É isso aí. E eu não vou embaçar mais, porque vocês querem ver o Michel em ação com seus pratos... Tem certeza? Romanos, Efésios, Apocalipse. Carpos cibas, negão. Carpos cibas. E vamos de som. Vamos de som. Muito obrigado por acompanhar o Músicos Essenciais. Acompanhe também o canal da Music Dot. Tamo junto. Até o próximo programa. É nóis! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto